MC Caso novamente, recebe ideia RG no beat, de novo Ela brotou na minha casa de vestido sem calcinha Dizendo o que quer de novo, pancadinha na bichinha Nessa hora da noite, putaria, sem mistério É só entrar no barraco que tu quer, eu também quero Nessa hora da noite, eu sei o que tu tá querendo Já tá dando a cara e saiu com a tchaca vendo Cala essa boca, vem logo tomar Toma, 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 toma Tu vai tomar na pele, me coloca na tchiquinha Tu vai tomar na pele, me coloca na tchiquinha Tu vai tomar na pele, me coloca na tchiquinha Toma, 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 safadinha Toma, toma, toma na bucetinha Toma, 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 patadinha na bichinha Toma, toma, toma Bate pro posão em cima do cabeção Bate pro posão em cima do cabeção Bate, bate, cabunda no chão Esse mais do cabeção, né? Vai, então vai Tu vai tomar na pele, me coloca na tchiquinha Tu vai tomar na pele, me coloca na tchiquinha Tu vai tomar na pele, me coloca na tchiquinha Toma, 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 safadinha Toma, toma, toma na bucetinha Toma, 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 patadinha na bichinha Toma, toma, toma Essa hora da noite eu sei o que tu tá querendo Já tá dando a cara e sai com a tia cardendo Cala essa boca, vem logo tomar Toma, 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 toma Tu vai tomar na pele, muito louca na tiaquinha Tu vai tomar na pele, muito louca na tiaquinha Tu vai tomar na pele, muito louca na tiaquinha Toma, 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 safadinha Toma, toma, toma na bucetinha Toma, 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 pancadinha na bichinha Toma, toma, toma Bate por bozão em cima do cabeção Bate por bozão em cima do cabeção Bate, bate, ca bunda no chão Bate por bozão em cima do cabeção Bate por bozão em cima do cabeção Bate, bate, ca bunda no chão Esse maluco abençando, vai, então vai Tu vai tomar na pele, muito louca na tiaquinha Tu vai tomar na pele, muito louca na tiaquinha Tu vai tomar na pele, muito louca na tiaquinha Toma, 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 safadinha Toma, toma, toma na bufetinha Toma, 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 pancadinha na bichinha Toma, toma, toma RABOUSA DJ Diego, a mídia aceita, meu amor